Música Beleza pessoal, Zalimobras do canal área, sejam muito bem vindos ao nosso canal Hoje com a gameplay de Layers of Fear, o nosso quarto episódio Se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto Se inscreve no canal se você for novo Ativa o sininho de notificação E vamos nessa Continuando aqui A gente já abriu a nossa terceira gaveta Vamos prosseguir então Muito curioso pra saber o que nos aguarda aqui Ignória Eita, pode deixar Ai caraca Não mano, eu quero ver, eu não vou ignorar Puta merda, não tem nada Vixi maria, tá ficando tenso Caraca Eita, o quarto das paredes Vim, o quarto das paredes de novo Vim, o quarto das paredes de novo Trancado Eita, o quarto das paredes de novo O quarto das paredes de novo Fantástico, o quarto das paredes de novo Trancado Bom, parece que ele esqueceu o aniversário aí. Ah, beleza. Olha o caminho a seguir. Não tem nada. Vixe Maria, será que... Caraca, mano. E agora? Trancada. 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 Eita, pareceu um capirota ali. Ai, caraca, velho. Nossa, tá batendo ali o coração. Eita, a chorona. Ai, ai. Só os fortes entenderam aí a referência chaves. Bom, vamos pra cá. Meu, não cai em cima de mim, não. Ai, caraca, velho. E morreu. Isso é louco, mano. Caraca, velho. O que é que é? Ele está acabando pelas costas. Fica um sussurro sinistro, cara. Ai, parou. Vamos ver Oxi Mano, essa boneca tá... Tá sinistra Tá saindo na mesma sala, como assim? Eita Ai, caraca Você tá doido Ai, abre logo isso aqui pra mim, bora Ae Deixa ela aqui Ae Escureceu tudo Trancada Nossa, velho, liberou E agora? Bom, parece que o segredo tá aqui nas luzes, né? Ai, caraca Olha que sol Mano, a mesa sumiu Ae Ai, caraca, velho Meu Deus Meu Deus Ae 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 Mano, eu tô no labirinto agora, velho Ae 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 Olha, eu achei um caminho A falta eu estar andando em círculos aqui, né Ah, mano, eu sabia Vou ter que ir pra cá mesmo Eita Fica aí, filho Ai, caraca, velho Sai, cara Meu Deus Não, mas deixei aquele boneco, velho Nossa, eu voltei Será que eu morri? Não, né Acho que não se morre nesse jogo Só de medo Trancada Bom, aponto pra cá então Olha a porta bonitinha, né Olha, tá vendo Tá aqui, enfim, um quarto Um quarto bonitinho Sem Satanás Eita Eita Porra Eu não quero nem olhar, velho Na hora que subir o cão ali Vamos ver Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada Napoleão Napoleão aqui Ai, caraca O que que eu peguei? Peguei uma corda Uma corda pro carrossel, é isso? Não tem nada É Boa Não tem nada Não tem nada Quero nem ver agora, hein Olha o cachorrinho O quarto tá mudando, é isso? Não Eita Começou, velho Nossa, mano Não tem nada Não tem nada Não é Não tem nada Caraca, não deu pra ler, meu. Tô de longe, meu. Eu não enxergo muito bem. Tô de longe, meu. Volteu. Que bom! Vamos abrir o palhaço aqui. Caraca, gente. Senti alguém passar uma na minha cabeça. Tô ficando louco. Tô trancado aqui. Vou paixão bagulhete aqui. Esse foi um brilho especial, como um brilho de cabelo, mas diferente. Nesse ponto, eu hesitei. Isso realmente funciona? F***! Eu já estava em meio a caminho e, além disso, não é como eu poderia simplesmente colocar tudo em trás e esquecer o que aconteceu. Mano! O cara pegou o cabelo da criança para fazer um pincel. Vixe Maria! Você é louco, cachoeira! Bom... Isso só significa uma coisa. Vamos mudar aqui o nosso quadro. Bom, está tomando forma agora, hein? Agora virou um Walking Dead aqui. Está salvando. O quarto ficou muito sinistro aqui do lado. Nossa, mano! O que é isso? Por que eu não escolhi um jogo de Deus? Olha! Faltando duas gavetas aí, hein? O que mudou aqui na parede? Perfeito. Esse foi. Caraca, velho! Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Já deixa aquele like maroto. Compartilhe com seus amigos aí que gostam desse tipo de jogo. Se você é novo no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação. Um abraço a todos. Até a próxima! Valeu! .